Caçador Eu peço a minha taça Mas sou eu quem bebe o vinho Caçador que perde a caça Vida sempre de caminho Primeiro eu Depois o samba Ela se engana Quando pensa que venceu Mas primeiro eu Depois o samba Ela se engana Quando pensa que venceu Meu amor é um feitiço Que não dá pra desfazer A saudade é um viço Que não dá pra combater E é só por causa disso Que eu fujo de você Mas primeiro eu Primeiro eu Depois o samba Ela se engana Quando pensa que venceu Mas primeiro, primeiro, primeiro eu Depois o samba Ela se engana Quando pensa que venceu Meu amor é um feitiço Que não dá pra desfazer A saudade é um feitiço Que não dá pra combater E é só por causa disso Que pensa mais primeiro Pinedo, primeiro eu Pinedo, primeiro eu Pinedo 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 Legenda Adriana Zanotto